O Roblox tem muitos jogos chatos e tediantes, mas nesse vídeo eu só mostro os melhores jogos para jogar com amigos no Roblox. Jogos de tirarem o fôlego, e eu aposto que você e seu amigo vão passar muito tempo jogando eles. Então para não perder nenhum jogo insano dessa lista, assista até o final, porque aqui só tem jogo top. Esse jogo eu passei muito tempo jogando com meu amigo. Ele é muito parecido com o Stumble Guys, aquele jogo que todo mundo conhece. Só que dentro do Roblox, ele é muito divertido para vocês fazerem uma grande disputa e saber quem é o melhor. Tem vários mapas que ficam mudando constantemente. Meu mapa preferido é de uma torre que fica quebrando conforme você vai passando por cima dela. Então você não pode vacilar. Também tem aquela famosa corrida, seja sempre o mais rápido e ganhe do seu amigo. E aí, qual é a brincadeira que você mais gosta de brincar com seu amigo? Comente aqui nos comentários, vou estar curioso. Esse é o nome do primeiro joguinho que eu acabei de mostrar para vocês. Super recomendo! Esse mapa mostra uma brincadeira muito conhecida para brincar com seus amigos. Porém dentro do próprio Roblox. Então tudo começa quando toca uma música bem animada. Então o principal objetivo é ficar rodando com seus amigos em volta das cadeiras que se localizam no centro. Quando a música para, você tem que correr para sentar nas cadeiras antes que seus amigos sentem na frente. Toda rodada uma pessoa sai e também retira-se mais uma cadeira para ficar mais competitivo. Dá para você reunir seus amigos e disputarem quem é o mais rápido e o mais esperto. Você aí! Se você clicou nesse vídeo é porque você se interessou pelo meu conteúdo. Então não perca essa grande oportunidade e se inscreva no canal. Porque eu sempre posto novidades, dicas, tutoriais e muito mais! Segundo joguinho de lei que não podia faltar. Musical Charge! É um jogo da dança das cadeiras. Você quer passar muito tempo jogando com seu amigo um jogo sem enjoar, mas você não acha o jogo certo? Então esse jogo vai estar solucionando o seu problema. O objetivo é fazer um campeonato com seu amigo para saber quem é o melhor desenhista. E no caso, vocês podem ver como o meu desenho é bom. Olha que obra de arte! Enfim, vocês entenderam. Então passe muito tempo colorindo e desenhando com seu amigo. De fato, tem um universo de desenhos para vocês estarem fazendo juntos. Dá para passar muito tempo jogando esse jogo. Ele é bem viciante. Um verdadeiro jogo de desenhos que não podia faltar da nossa lista. E aí, você conhece outro jogo para jogar com amigos no Roblox? Comente aqui nos comentários. Vou estar muito curioso! City Life Taken é aquele jogo que assim que você clica não dá aquela moral. Achando que é mais um jogo chato e tudo mais. Mas depois que você passa a jogar ele, você vê como que é viciante e divertido para vocês jogarem com seus amigos. Cada amigo seu vai ter uma ilha que você pode estar visitando com seu carro, barco ou até mesmo helicóptero. Muito divertido! O objetivo desse jogo é você sempre ser melhor que seu amigo. Criando uma verdadeira cidade que vai estar gerando mais e mais dinheiro. Você se sente um presidente da sua própria ilha. Porque assim que ganhar dinheiro, você pode estar deixando do jeitinho que você quiser. Só por essa dica já merece você estar metendo o dedão no like. Você não sabe o tanto que ajuda o meu canal. Esse é o nome do terceiro joguinho aqui da nossa lista dos melhores jogos para jogar com amigos no Roblox. Esse é um jogo que você vai adorar. Então acompanhe! Tudo se inicia com você e seu amigo iniciando uma grande batalha. Seu principal objetivo é escolher entre pedra, papel ou tesoura. Essa é a famosa brincadeira e super divertida para você passar muito tempo jogando com aquele seu amigo. Para jogar é bem simples. A tesoura ganha do papel, o papel ganha da pedra e a pedra ganha da tesoura. E assim vocês podem estar divertindo muito e passando muito tempo jogando esse jogo. Ele é bem viciante. Você está vendo os melhores jogos para jogar com amigos no Roblox. Mas para jogar junto com eles, primeiro você tem que colocar eles na sua listinha de amizade do Roblox. Mas para isso, clique nesse cardzinho no canto superior da tela para acompanhar o tutorial passo a passo de como adicionar seus amigos no Roblox. Você não vai se arrepender. Aqui rapaziada, o quarto joguinho aqui da nossa lista. Um verdadeiro pedra, papel, tesouras. Mano, de fato esse jogo é muito sensacional. Ele até parece um pouco com o Minecraft. Vocês podem estar construindo um monte de barcos irados. Conforme você vai navegando, você pode ir aprimorando seu barco. Seu principal objetivo é passar por diversos desafios com seu barquinho, que você e seu amigo construíram. Isso mesmo, vocês podem construir barcos juntos. O melhor é que os desafios vão aumentando a dificuldade conforme você vai evoluindo. Deixando mais competitivo. E isso foi o que eu mais gostei. Por isso eu coloco ele na lista dos melhores jogos para jogar com seu amigo no Roblox em 2023. Este é o jogo da nossa lista dos melhores jogos para jogar com amigos no Roblox em 2023. Este de fato é um jogo que não poderia ficar de fora. No Roblox tem vários jogos muito chatos. Então só por eu estar selecionando os melhores jogos para você estar jogando com seus amigos em 2023, já merece aquele like. Vai estar fortalecendo muito o canal. Bom, tudo se inicia com você e mais pessoas sendo sorteadas a quem vai ser o pego de vermelho e quem vai ser os escondedores de azul. Seu principal objetivo como escondedor é se disfarçar com os objetos que vão estar espalhados pelo mapa. Muito insano! Assim você pode estar brincando do verdadeiro esconde-esconde com disfarce. Parece ser fácil, mas o pego tem um poder que fica passando nos objetos que ele desconfia pessoas estarem disfarçadas. Esse sensor apita assim que ela encosta em uma pessoa, deixando o jogo mais competitivo e divertido para você estar jogando com seus amigos. Por isso eu super recomendo você estar jogando esse jogo no Roblox. Compartilhe esse vídeo com seu amigo e veja se ele também encontrou um jogo interessante da lista dos melhores jogos para jogar com amigos no Roblox. Para depois vocês jogarem juntos. Tá aí o nome de um jogo que você não enjoa fácil e dá para você passar muito tempo jogando com seu amigo. O verdadeiro esconde-esconde com disfarce. Esse foi o vídeo de como adicionar amigos no Roblox em 2023. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos e falou!